Galera, a gente vai lá pra floresta agora, beleza? A gente vai conseguir ver os livros. O livro, o Léo. O livro? Peraí. Deixa eu... Deixa eu ficar... Peraí, Gabriel. Galera, esse vídeo já mais no vídeo da casa. No último vídeo a gente ficou... E a gente vai ir pra floresta. ...de ver o reflexo. Tentar achar os espíritos no reflexo do espelho. Tá muito estranho. De verdade, galera. De verdade mesmo. A gente vai ir lá na floresta ver. Acabamos de pegar o livro, o espelho também. E tá todo mundo junto aqui. Pra ver as coisas. As meninas estão lá dentro do carro. E a gente vai ver lá fora o que vai acontecer. Olá! Estão dentro do carro, né? Estão lá. As meninas estão lá dentro do carro. Não, só pra ver se estão bem, só. Vamos lá, gente. Isso que anoiteça. Vamos lá, vamos lá. Já tá lá dentro do carro. Bom, galera. A gente vai lá na floresta. Oxi! Leva assim. Leva assim. Você acabou. A caminhão. Mano, nós é mó. Você que é louco. Nós é mó desastrado, velho. O cara se matando com o espelho aí, galera. Você pode. Na moral, eu tô muito tenso, velho. Porque, tipo, a sala mexeu do nada. Essa porcaria que, por sinal, tá quente de novo. Se livra, galera. Tem uma coisa estranha que ele fica quente do nada. Verdade. Mas aqui tá. Vamos analisar antes de entrar na floresta? Essa imagem que ele tava aberto? O que é isso, mano? Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vamos analisar essa aqui, ó. Vamos deixar a sua pina em pé aqui. Qual era a página que tava aberta? Olha a da floresta. A primeira é da floresta. Tá. Já sei. Já sei. Já sei o que a gente pode fazer. Calma aí. Vira pra lá. Pra floresta? Vira pra lá. Galera, essa era a página que tava aberta. Tá vendo lá de baixo. Galera, veio uma música tensa do nada. Tá, mas não tem muita coisa aqui, ó. O final... Parece que é bem o final, porque aqui já tem o sol. É o pôr do sol. É agora que é o pôr do sol, mano. É agora, ó. Galera, o pôr do sol tá... Mano. É verdade. É moral mesmo. Caraca, velho. Agora é sério. Tão batendo muito as coisas, mano. Ô, Gabriel. É impossível. As coisas tão batendo muito, mano. Deve ser espíritos elementais, mano. Mano, pôr do sol... Ai! Caramba, mano. Nossa, mano. Certeza que apareceu. Eu vi o bagulho voando, mano. Deve ter aparecido no espelho, mano. Deve ter aparecido no espelho. Apareceu no espelho. Apareceu no espelho. Apareceu no espelho, velho. Apareceu no espelho, isso. Deve ter até aparecido no espelho. No reflexo. No reflexo, mano. Você viu? Você viu ele fechando? Mano, será que... Mano, alguém tava filmando no espelho na hora? Eu acho que eu filmei. Deixa eu ver. Será que pegou algum espírito, alguma coisa tacando, mano? O bagulho... Eu acho que sim, porque tem a ver com o livro, mano. O espelho tem alguma coisa... Mano, se mostrar, velho... Cestou? Eu tô ouvindo, mano. Mano, volta aqui. Não pegou? Não peguei, velho. Não peguei. Não consegui gravar, galera. Mano, vamos deixar o espelho aqui, ó. Três minutos, mano. Vamos deixar o espelho aqui. Não, opa. Vocês ouviram lá? Vamos levar esse espelho. Grava, Gabriel. É, Léo. Cuidado com o fone dele. Galera. A gente vai levar esse espelho pra lá. Porque a gente ligou o seguinte. Tava com a parte da... Da mata aberto. De frente. E tava no espelho, mano. Como se fosse pra ver alguma coisa na mata. Entendeu? Então, a gente ligou todas as coisas e... Não sei se... Mano, eu tô com medo. E eu não sei se é de noite também, se é de dia. Eu tô com medo. Vamos tentar, galera. Vamos tentar fazer o mais rápido possível. A gente não sabe se é o pôr do sol ou... Se é o nascer do sol. Ou o nascer da lua. Mas eu acho que é o... O nascer da lua é só uma coisa. Tem esse enigma porque tá preto e branco, mano. Não tem cor. Mano, eu tô falando pra você, mano. Não dá pra saber se é preto. Tipo, do céu. Mas, mano... Pássaros. Corvo. É corvo, né? É corvo, é corvo. Galera. Será que tem mais alguma coisa a ver, mano? Léo, firma aqui. Gato. Tem que a gente ver um gato aqui? Sim, olha aí. Aqui lá, então. Ele não leva, velho. O que é, não sei. Você vai levar já? Vamos junto com ele lá, mano. Vamos deixar ele sozinho, não. Vamos aí, Felps. Bora. Galera, a gente vai entrar, então, na floresta agora. E, galera, a gente vai precisar da ajuda de todo mundo. Eu quero que todo mundo baixe um programa, o nome é Print Skrill, né? Que é pra tirar a print da tela. Coloquem aí nos comentários se vocês verem alguma coisa. Tira a print e coloca o link. Tira a print com o celular também. Coloca o link aí pra gente ficar... Porque agora é a forma mais fácil de encontrar o link. Sim, galera. Porque é muito tenso. No medo tudo, não tem como... Que barulho foi esse? Eu ouvi, mano. Cuidado aí pra não entrar as teias aí, mano. Cuidado. Que isso, mano? Caraca, velho. Vamos ficar todo mundo junto, mano. Ninguém se separa, ninguém se separa. Eu preciso de dois pra segurar aqui. Dois que segura. Dois que segura de lado, no alto, pra fazer uma gravação. Minha mãe me ligando logo agora também. Não vou atender. Tô gravando. Segura aqui e peça que eu gravo o seu. E o Felps grava o do Léo. Minha bateria tá... Você consegue? Tá, ó. Galera, se acabar minha bateria, eu vou começar com o celular da Larissa também. Eu vou lá pegar o celular da Larissa pra continuar. Que isso? Ali, ó. Tem gente andando no mato, mano. Vem, 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 vem. Calma, calma, calma. Vem com o espelho. Cuidado com a teia de aranha ainda. Vem, vem, vem. Mira assim pra lá pra gente ver. Mira aqui, ajuda aí. Aqui, Léo. Aqui, pra cá, pra lá. Pra lá, pra lá. Tá, galera. Eu vou filmar no celular do Léo aqui, ó. Lembra daquela mesinha que tinha ali, do mato? A gente deixa em pé ali. Mano, será que... Que, Léo, que, Léo. O cateiro. Mano, será que não tem que falar nada? Não sei, né. Que barulho é esse? Meu Deus, então. Oi, Telo. Vamos sair daqui, mano. É grito de susto, mano. Pera aí, Léo. Pera aí, deixa eu pegar pra lá. Mano, tem vizinhos aqui ou não? Eu vi uma coisa ali. Tem vizinhos aqui ou não, mano? Cara, eu vi alguma coisa ali, mano. Juro. Deixa eu ver. Vem, 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 vem. Calma, calma. Vem pra dentro. Tô com o maior medo, velho. Muito medo, mano. Caraca. Calma, Gabriel. Para aí, para aí. Mira lá pra baixo. Deixa eu ver o espelho. Em pé, em pé. Em pé, em pé. Segura. Mano. Não tô vendo nada. Eu tô vendo. O quê? Eu acho que eu vi alguma coisa passando. Não, mas olha isso aqui. O quê? O quê que é isso? O quê que é isso, Ítalo? Olha aqui. O quê que é isso aí atrás da árvore? No reflexo de espelho, mano. Sério, mano? É sério. Sumiu. Eu dei um zoom no reflexo de espelho. Aqui, aqui, aqui. Volta, volta aqui. Aqui, o quê que é isso aqui? Parece um rosto, mano. Mano. Eu não vou ficar aí, não. Vocês é louco. Mano, vocês estão vendo muita bosta já, velho. Volta, 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 volta. Vamos embora, vamos embora. Mano. O livro tá aí, ó. O livro tá aqui, ó. Ai, caramba. Foi. O quê que foi, velho? Minha perna, velho. Vamos embora. Olha o tamanho desse bicho aqui, mano. Que bicho, mano. Aqui, ó. Pega o livro, pega o livro. O livro tá aqui, ó. Eu pego, eu pego. Tá. Mano, você é louco. Nossa, que que é o branco ali? Vocês estão ficando loucos. Eu vi. Tem árvore branca. E a gente foi até a metade da floresta. Ou tem árvore branca? Só que você tá aqui grandona, né? Mano, vamos pesquisar no livro se tem alguma coisa? Mano, é. Será que não tem que falar alguma coisa, tipo um ritual pra aparecer? Por aqui, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilha o vídeo, tá? Será que espelho é tipo um portal, mano? Mano, não sei. Mas eu vi uma coisa muito fria. Pode ser. E a gente só consegue ver as coisas dentro do livro? Ou através do espelho? Deixa o seu like, compartilha e comenta, tá? E galera, lembrando que a casa também, agora a gente não sabe o que vai fazer com a casa. A gente vai vender, se vai... Se o Italo vai continuar com ela, mas... Já estamos vendo uma outra, galera. Foi vinha das dúvidas pra gente brincar. É, porque pra gente ficar lá, mas a gente, na verdade... Tem um momento de lazer, morar e tal. Aqui a gente tá se arriscando muito. A gente tá de uma casa bem mais normal que essa daqui. Sim. É isso aí, o corte abraço. É isso aí, o corte abraço. Tá acontecendo já. E é nóis. Feiamente. Aí lá, só filmar. Obrigado. É nóis. Bom, galera. Eu não sei o que os meninos conseguiram pegar ali, que eu tava segurando o espelho. Mas, é... Deram pra vocês escurtarem. Que bem provável é que a gente mude de casa. Uma casa mais tranquila, mais legal. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa pela qualidade de imagem, entre outras coisas do tipo. Tô me esforçando bastante pra gravar pra vocês. De verdade. Eu espero que vocês continuem ainda acompanhando o canal. Porque... Tá muito tenso as coisas e a gente se arrisca pra gravar as coisas pra vocês aqui também. Beleza? Então, eu vou encerrando o vídeo por aqui. O canal de todo mundo tá aí na descrição. Todo mundo da gang tá com o aplicativo. Então, baixa lá que toda vez que sair vídeo novo vai chegar notificação pra vocês. E é isso. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. E valeu! Galera, 100 segundos de chegar, 50 mil a...